Tudo bom? Sou Hitoshi, sou japonês e falo português um pouco e dando as dicas de idioma japonês. Hoje eu gostaria de compartilhar sobre melhor ir na mesma loja sempre, para se acostumar, né? O que eu, talvez você já sem saber, você está fazendo a mesma coisa, mas quando você vai na farmácia, eu vou sempre na mesma loja, no meu caso é Sugi, Sugi Yagkyoku. Seguinte, Yagkyoku, farmácia, né? Yagkyoku, farmácia, né? Sugi, né? Sugi Yagkyoku. Melhor ir sempre mesmo, mesma loja de seu, onde você mora, né? Porque você vai ver a mesma pessoa e talvez você vai conversar com a mesma pessoa e a pessoa vai lembrar de você e vai ser muito mais fácil para você começar a conversar em japonês. Porque você já está acostumado e a pessoa também já conhece você e desse jeito você ganha confiança, né? Para conversar sem medo. No seu local também tem McDonald's e vai lá e sempre tem trabalho, né? E se você está acostumado para falar, seria mais fácil, né? E assim, como assim você começar a abrir boca mais e sente mais fácil para conversar com os japoneses? Isso não é só as lojas, mas também colegas também, né? As colegas, se você encontra, se você achar alguém, assim, pessoa boa, né? Tem que ser pessoa boa, tem paciência e vai acostumar seu japonês e vai entender bem quem conhece seu nível de japonês. E a pessoa vai falar japonês do jeito mais simples para você entender e desse jeito continuar conversando, né? É muito tempo e você vai acostumar falar japonês mesmo que você não consiga falar perfeitamente, mas começar a falar mais, o mais possível. E como assim você criar o canal de japonês, né? Começa a pensar em japonês, entender em japonês e falar, pensar e falar em japonês, né? Você não pensa em português mais e se consegue montar um canal em japonês vai ser mais fácil, né? Porque se você fica, se você chegar nesse ponto, nesse nível, pensar em japonês e entender em japonês e começar a falar em japonês, mesmo que, igual, eu também não consigo entender muito bem e não consigo falar muito bem, mas eu não penso nada em japonês quando eu falo em português. Em inglês também, né? Então, assim, não tem tempo para trocar japonês e português, japonês e português, né? Tem que ser rápido e não tem tempo para pensar em japonês e traduzir para português. Você também tem que entender japonês em japonês, né? E começar a falar em japonês sem pensar em português. Por isso, tem que aproveitar cada, todas essas oportunidades, chances, né? Aproveita, você treina cada dia e sempre melhorar, né? Assim, você ganha liberdade para viver aqui no Japão e viver melhor, né? E você merece e você esforça, você vai conseguir sim. Vamos aprender juntos. Eu também estou treinando para falar em português. Mesmo errando, não importa, na verdade, realmente, para mim, né? Colocando esse vídeo é uma vergonha, mas não importa, realmente, né? Quem esforça, ganha, né? Ok? Muito obrigado por ter assistido. Se gosta, curta e compartilha para os seus amigos e até amanhã. Deus abençoe. Tchau!